O caso de hoje se passa nos Estados Unidos e é um dos principais episódios envolvendo uma autoridade máxima de uma nação. Nossa intenção com esse tipo de conteúdo não é o de chocar, mas sim o de trazer os fatos com informações confiáveis e apresentar diferentes episódios históricos. Caso você goste desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este canal. É muito importante para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo. Vamos para o caso de hoje, John Lepkennedy. Fritz-Gerald Kennedy nasceu em Brookline, Massachusetts, nos Estados Unidos, no dia 29 de maio de 1917. Ele era filho de Joseph Kennedy e Rose Fritz-Gerald, uma família católica e rica. John frequentou as melhores escolas particulares, entre elas a Schott. Em 1935, ele entrou para a faculdade de Princeton, mas teve que abandonar os estudos para cuidar da sua saúde. Em 1936, ele entrou para a faculdade de Harvard e lá ele impressionou os professores pelo seu talento com a escrita. Em 1937, o seu pai foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. Nessa época, John ainda estava na faculdade de Harvard, mas ele também se mudou para a Inglaterra com seu pai. Ele entrou para a Marinha em 1941 e lá ele trabalhou no serviço de inteligência naval. Ele se tornou um herói de guerra depois de salvar uma tripulação que foi atacada pelos japoneses. Depois disso, John se dedicou ao jornalismo. Ele anunciou sua candidatura como deputado de Massachusetts e teve uma vitória esmagadora. E esse foi como ele deu início à sua carreira política. Depois disso, ele ainda foi reeleito em 1948 e 1950. Foi em 1951 que ele conheceu a sua futura esposa, Jacqueline Bouvier. Ela também era de família rica e frequentava os mesmos meios sociais que eu. O namoro entre os dois durou até 1953 e foi nessa época que eles decidiram se casar. Kennedy também tinha vontade de concorrer ao Senado e foi em 1952 que ele iniciou a sua campanha. Ele teve uma vitória com 51% dos votos. Oito anos depois disso, em 2 de janeiro de 1960, ele anunciou oficialmente sua candidatura à presidência. Em julho, ele conseguiu sua primeira vitória e foi indicado como candidato presidencial do Partido Democrata, com Lyndon Johnson como seu vice-presidente. Em novembro do mesmo ano, ele derrotou Nixon com uma pequena margem de votos. Em 30 de janeiro de 1961, ele fez o seu primeiro discurso como presidente oficial dos Estados Unidos. Mas como a sua vitória foi muito apertada contra Nixon, em 1963 ele já começou a planejar a sua campanha para as eleições de 1964. E uma das estratégias de Kennedy foi começar a viajar o país para que ele ganhasse um pouco mais de popularidade. Então ele, John, seu vice-presidente e sua esposa, que ficou conhecida como Jack, começaram então uma série de viagens pelo país, como Houston e San Antonio, que foram feitas no dia 21 de novembro e no dia seguinte, no dia 22 de novembro, em Fort Worth e Dallas. O carro que eles viajavam era um Lincoln Continental de 1961. E no carro estava Kennedy, sua esposa Jack, e junto deles o governador do Texas e a sua esposa. Além do agente de serviço secreto, Roy Kellerman, e o motorista, William Greer. Quando era meio dia e meio do dia 22 de novembro, o carro entrou na Billy Plaza, e ao passar por um armazém, se ouviu o primeiro tiro. Foram feitos três disparos. O primeiro dele foi desfiado por uma árvore e ricocheteou no cimento. O segundo disparo foi feito 3,5 segundos depois. E o terceiro disparo foi feito 8,4 segundos depois do primeiro disparo. Quando o terceiro disparo atingiu John Kennedy, a Jack, sua esposa, reagiu correndo para a parte traseira do carro. E Clint Hill, ele conseguiu ir para a parte de trás do carro onde estava o presidente para tentar ajudar. O assassino Lee Harvey Oswald usou uma carabina para a Vicini Carcano M91-38 de fabricação italiana, com uma mira telescópica de quatro vezes e um mecanismo manual. A arma foi comprada pelos Correios, através do anúncio de uma loja de Chicago. Ela estava anunciada numa revista pelo preço irrisório que na época era de 19,95 dólares. Lee Harvey não usou o seu nome para comprar a arma. Ele usou o nome falso de Arredell. Às 13 horas, a equipe do hospital Parkland Hospital declarou oficialmente a morte do presidente John F. Kennedy. Ele foi abençoado com a unção dos enfermos, mas os médicos declararam Não tivemos nunca a esperança de salvar a sua vida. E a morte de Kennedy foi oficialmente anunciada às 13,38 daquele dia. No mesmo dia, a polícia de Dallas prendeu o atirador Lee Harvey, coletou evidências físicas na cena do crime e mantiveram ele preso para o interrogatório. Ele passou a tarde toda sendo interrogado sobre o tiroteio. Foram aproximadamente 12 horas de interrogatório entre as 2h30 do dia 22 de novembro e as 11h da manhã do dia 23. Durante todo o interrogatório, Oswald negou qualquer tipo de participação. O FBI também fez uma investigação e foi o primeiro a oficialmente terminar. Em 9 de novembro de 1963, apenas 17 dias depois do assassinato, o relatório do FBI foi entregue à comissão de Warren. O texto afirmava que somente 3 tiros foram disparados. O primeiro teria atingido já o presidente Kennedy, o segundo o governador do Texas, e o terceiro atingiu novamente o presidente, que foi o tiro que matou ele. O FBI também estabeleceu que Lee Harvey foi o autor dos 3 disparos. Caso você saiba de algum detalhe que ficou de fora ou conheça algum outro caso, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. E esse foi mais um caso histórico.